Me Alucina Porque sei que também gostas de mim Vida ruim porque procuro Esconder meus sentimentos Durmo, sonho, amanheço E acordo só pensando em ti Nosso amor está na luz Que ilumina os olhos meus E dentro dos olhos meus Nosso amor está na luz Que ilumina os olhos meus E dentro dos olhos meus Qual obsessão ou qual assombra Que acompanha o meu corpo Sempre envolto de paixão Verdadeiro afeto me fascina Uma corrente de amor Que domina Vida ruim porque procuro Esconder meus sentimentos Durmo, sonho, amanheço E acordo só pensando em ti Nosso amor está na luz Que ilumina os olhos meus E dentro dos olhos meus E dentro dos olhos meus Qual obsessão ou qual assombra Que acompanha o meu corpo Sempre envolto de paixão Verdadeiro afeto me fascina Verdadeiro afeto me fascina Uma corrente de amor Que domina Verdadeiro afeto me fascina Uma corrente de amor Que domina Que domina Que domina Música